Olá, vamos ao vivo ao Palácio do Planalto acompanhar um anúncio do Ministério da Educação sobre o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Acompanhe. Com a palavra, o Sr. Ministro de Estado da Educação, José Mendonça Bezerra Filho. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Bom, eu vou fazer uma rápida explanação com relação ao anúncio que estamos fazendo na tarde de hoje, em seguida teremos uma fala do presidente e, na sequência, o presidente se retirará aqui da presença de todos e eu ficarei para uma entrevista coletiva. Na verdade, é uma etapa importante que nós divulgamos hoje e a assinatura do presidente e a nossa assinatura autoriza a abertura de mais 75 mil vagas, não 70, 75 mil vagas para o FIES nesse segundo semestre de 2016. O primeiro semestre deste ano, nós tivemos 147 mil vagas, em números redondos, disponibilizadas e com a decisão do presidente Michel Temer, a gente tem o acréscimo de mais 75 mil vagas para o segundo semestre deste ano. O que mostra o esforço e o compromisso do governo do presidente Temer, no sentido de assegurar a continuidade de políticas públicas que atendem à necessidade dos estudantes brasileiros. Sabe-se que o programa FIES, ele veio, a partir dos últimos anos, de um número de 559 mil vagas em 2013. No ano de 2014, a oferta de vagas chegou à casa dos 732 mil vagas, 2015, 278 mil vagas e no primeiro semestre deste ano, nós tivemos uma oferta de 147 mil vagas, conforme tinha dito há pouco. O presidente Temer tinha encomendado ao Ministério da Educação que houvesse um esforço no sentido de que a gente pudesse promover uma ampliação do número de vagas para esse segundo semestre. Portanto, hoje, depois da equação que resolveu os principais problemas orçamentários e financeiros do Ministério da Educação, vale destacar que do corte de cerca de 6 bilhões de reais, pouco mais de 6 bilhões de reais, que foi praticado pela gestão anterior, o presidente Temer tinha tomado já a decisão e já foi anunciada publicamente de repor algo em torno de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que permitiu a continuidade das políticas públicas, inclusive a oferta dessas 75 mil vagas. Dentre as duvidades que nós anunciamos hoje está a da elevação da renda média mensal bruta per capita de 2,5 salários mínimos para 3 salários mínimos, o que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos dentro do programa de financiamento do governo federal. O montante global envolvido no FIES, no giro do programa é da ordem de 18,2 bilhões de reais e que será agregado os 450 milhões autorizados na tarde de hoje pelo presidente Michel Temer. Para finalizar, eu gostaria de informar também publicamente que amanhã será publicado o edital para a abertura das novas vagas, a publicação do portal para consulta dos estudantes do Brasil todo será no próximo dia 21 de junho, a partir do dia 21 de junho de 2016, e as inscrições dos estudantes se darão a partir do dia 24 de junho até o dia 29 de junho. Basicamente, a divulgação dos resultados e classificação da lista de espera até 30 de junho e teremos o início de prazo para a conclusão das inscrições junto aos CIS FIES dos pré-selecionados em chamada única no dia 1º de julho. A convocação da lista de espera está programada para o dia 4 de julho de 2016 até o dia 10 de agosto de 2016. E por fim, um último esclarecimento, haverá um tratamento específico com relação ao Rio de Janeiro, já que em agosto nós teremos as Olimpíadas e as escolas não funcionarão dentro do seu calendário normal e o MEC informará justamente uma programação especial para os estudantes do Rio de Janeiro. Então, presidente, eu quero aqui reafirmar o compromisso da sua gestão para com a educação, a oportunidade para os jovens brasileiros, estudantes brasileiros, reafirmando o compromisso de preservação e de ampliação de projetos e programas exitosos, como é o FIES. E o seu compromisso está sendo aqui, mais uma vez, demonstrado a partir do ato celebrado no dia de hoje que surge aqui no Palácio do Planalto, onde consagra a disponibilização de mais 75 mil vagas para estudantes brasileiros com investimento total de 450 milhões de reais. Então, eu quero aqui chamar o presidente para que ele possa pronunciar algumas palavras no momento importante em que o governo do presidente Temer avança em questões importantes para a área da educação. Olha, muito informalmente, eu quero, na verdade, cumprimentar o ministro Mendonça Filho, porque também chegamos a esse ponto, evidentemente, o primeiro passo foi uma conversa que ele teve comigo e eu disse, olha, como dizem por aí que nós não teremos educação como prioridade, eu quero revelar, em brevíssimo tempo, que educação é prioridade para o governo. E cuidamos, e a primeira ideia que o ministro trouxe foi exatamente essa, de ampliar até num número significativo, são 75 mil vagas importando em 450 milhões de reais. Agora, evidentemente, para apanhar esses 450 milhões de reais, eu incumbi o ministro de ir ao ministro do Planejamento, ao ministro da Fazenda, convencê-los para que eles vessem a mim, juntamente com o ministro, para dizer, olha, tudo em ordem, esses 450 milhões serão destinados para essas novas vagas do FIES. Isto vem revelar, como disse o ministro, a importância que nós damos à educação. Mas há um fato adicional que eu quero aqui acrescentar, é mostrar que o governo não para, o governo age permanentemente, nesses poucos tempos, nesses poucos dias que temos de governo, já produzimos os mais variados eventos. Eu quero voltar a recordar o evento de ontem, que é um evento referente a um estabelecimento de um teto para as despesas do país, orçamentárias, para combater o déficit que nós anunciamos no passado, num passado muito próximo. De modo que eu quero cumprimentá-lo, meu nosso filho, por essa iniciativa, por essa belíssima fórmula encontrada, que amplia a ideia de que nós estamos voltados para privilegiar a educação. Espero que você não pare por aí, que, na verdade, amplie ainda mais os trabalhos da educação, que nós sabemos que isso é fundamental para o país. Meus cumprimentos. Obrigado a você. Paulo, quer vir para cá? É, eu quero, eu quero emendar. Pode. Então, boa na coletiva. Vamos às perguntas. Carla Araújo, Estadão. O Ana da Bloomberg, então, vamos para a segunda. Ana da Bloomberg. Não, não tem. Faltou o microfone. Então, Carla Araújo, do Estadão. Tudo bem, ministro. Boa tarde, Carla Araújo. Oi, Carla. Queria saber se, além dessa previsão do aumento de limitadores de renda, tem alguma previsão de aumentar o percentual mínimo do programa, que também é uma outra demanda das escolas. E saber se essa expansão, apesar do que o presidente falou, se não vai em contraste com a contenção de gastos que o governo tem feito aí, se não é uma incoerência do governo. Não, eu acho que é uma coerência. O governo sempre afirmou que preservaria os programas sociais de impacto, de grande repercussão junto aos estudantes do Brasil. O FIES, caracterizadamente, é um projeto que tem um impacto social extremamente relevante. Nós dissemos isso desde o primeiro momento que tomamos posse como ministro do Estado da Educação e algumas pessoas veicularam falsas informações de que alguns projetos desse tipo seriam descontinuados, o que não era uma verdade. E nós não só reafirmamos o compromisso de preservação do FIES, como agora estamos demonstrando claramente o reforço do projeto, à medida que nós geramos mais 75 mil vagas. E isso não atrapalhará em nada a programação orçamentária e financeira do Ministério da Educação, porque houve um corte orçamentário da ordem de pouco mais de 6 bilhões de reais, 6,2, salvo engano, ainda na gestão da presidente Dilma. E logo nas primeiras semanas, pós-posse, eu levei para o presidente a preocupação de que aquilo poderia comprometer os principais projetos e programas do Ministério da Educação. E o presidente me orientou que nós negociássemos, junto ao ministro da Fazenda e ao ministro do Planejamento, uma nova base orçamentária que permitisse a continuidade do programa e a ampliação do FIES. Eu quero dizer a vocês o seguinte, se porventura nós fôssemos seguir o que estava no orçamento deixado pela gestão da presidente Dilma, seria impossível nós disponibilizarmos hoje as vagas que estão sendo disponibilizadas, 75 mil vagas no projeto, no programa FIES, para 75 mil estudantes do Brasil. Então, isso foi possível por conta dessa readequação orçamentária que foi negociada com o Planejamento e com a Fazenda. Percentual de 2,5 para 3 salários mínimo? Não houve alteração. Não houve alteração. Na verdade, todo o projeto FIES, o que está mudando, todo o programa FIES, o que está mudando hoje é justamente a faixa de renda que anteriormente era de 2,5 salário mínimo per capita e agora passa 3 salários mínimos per capita, o que dá algo em pouco mais de 2.600 reais per capita, o que é realmente um fator positivo, porque muitas famílias que tinham o sonho de que seu filho pudesse estudar e custar, chegar à faculdade, estavam limitadas justamente por conta do teto, que era muito baixo do ponto de vista de renda familiar per capita. Então, a gente alterou essa questão do teto, elevando de 2,5 para até 3 salários mínimos per capita por família. Por favor, eu pediria silêncio das pessoas que não estão na entrevista, que está sendo transmitido ao vivo pela NBR. Luiz Monteiro, TV Record. Boa tarde, ministro. Eu queria duas perguntas para o senhor. Primeiro, em relação a outros projetos da educação básica, como o programa de creches, por exemplo, eu queria saber se esse corte no orçamento vai afetar esses projetos. E queria também que o senhor dissesse para a gente qual o seu plano em frente à educação, como é que o senhor vê o diferencial desta administração para a administração anterior em relação a este setor. Obrigado. Bom, com relação ao projeto de creches, a gente está fechando e concluindo até a próxima semana um balanço, porque todo o projeto de viabilização de novas creches, com recursos do Ministério da Educação, tem sido tocado através do FNDE. A gente tem aí um programa que está em execução, muitas creches paralisadas do ponto de vista de processo de implementação e teremos um balanço geral até meados da próxima semana, assim como outros projetos e programas tocados pelo FNDE. O que eu posso afirmar nesse instante é que eu não tenho os números que nós só vamos ter na próxima semana, conclusivos com relação ao balanço do programa de creches e pré-escola, mas há um compromisso nosso de dar continuidade ao projeto de educação infantil, passando, evidentemente, por uma parceria com os municípios do Brasil e repassando recursos também para a continuidade do programa de creches. Há algumas questões ainda legais e práticas envolvendo, inclusive, creches que foram viabilizadas em projetos alternativos como pré-moldado, mas esse balanço eu me permito só fazê-lo à medida que eu tenha o levantamento final na próxima semana. Com relação ao comparativo da nossa gestão com a gestão anterior, eu prefiro não fazer nesse instante, eu acho que há uma clareza de que nós temos no governo Temer um compromisso objetivo em favor da educação e o que desejamos, não somente, é que as políticas públicas na área da educação cheguem às crianças e aos jovens do Brasil. Por favor, Romualdo de Souza, Rádio Jornal. Ministro, boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Romualdo. Pois bem, ministro, uma das questões do FIES foi sempre a questão dos alunos que estão devendo, estão inadimplentes. Eu queria saber se o Ministério tem um programa para passar a borracha no passado ou fazer um refinanciamento dessas dívidas. porque, pelo que eu conheço, tem muita gente devendo e que não está conseguindo pagar o FIES, ministro. Romualdo, o FIES, ele tem a sua administração financeira do ponto de vista de concessão de financiamento a partir da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que são os agentes financeiros que operam na ponta o FIES e toda a política de concessão de crédito e avaliação de crédito, ela passa necessariamente por esses dois agentes financeiros governamentais. É evidente que sempre quando se leva em consideração um programa do tamanho do FIES, envolvendo algo como 18 bilhões de reais, mais de 18 bilhões de reais, é algo que necessita sempre de aprimoramento, mas não há inculso, nesse instante, nenhum projeto de avaliação do ponto de vista de risco de crédito ou de reforço do processo de cobrança de estudantes que eventualmente estejam inadimplentes com o FIES. Andréa Jubê, Valor Econômico. É, só lembrando que no caso do FIES, existem os mecanismos já conhecidos do fundo garantidor, que é formado por uma dedução da concessão de crédito a partir da disponibilidade das próprias instituições de ensino e também do eventual avalista, que pode ser considerado também na operação, que nada mudou com relação a esses dois aspectos. Andréa Jubê, do Valor Econômico. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Andréa. Por acaso está no radar, assim, algum anúncio de expansão também do ProUni? Bom, no caso do ProUni, o ProUni tem uma vinculação direta com a disponibilidade tributária de cada instituição de ensino. Então, o comportamento do ProUni, ele depende muito do próprio ambiente econômico. Se porventura o ambiente econômico em seja uma maior atividade econômica, evidentemente que a receita tributária sobe. E aí, as instituições de ensino que deveriam disponibilizar parte daquela receita tributária transformando em vagas para serem preenchidas via ProUni, essas instituições de ensino aumentam ou não o número de vagas disponíveis. A gente teve aí, no caso da última oferta, uma pequena ampliação do número de vagas para o segundo semestre desse ano, já anunciamos isso, inclusive, se compararmos o segundo semestre de 2015 e o segundo semestre de 2016, que se iniciará brevemente, há uma oferta a mais do que houve neste semestre de 2016, segundo semestre, com relação a 2015. Então, esse comportamento não é um comportamento que esteja, do ponto de vista de disponibilidade de vagas, sob o comando ou a decisão do Ministério da Educação. Depende, basicamente, da disponibilidade de tributos a pagar das instituições de ensino credenciadas no programa ProUni. Mariana Tocárnia, da Agência Brasil. Aqui, ministro. Por não. A gestão anterior do Mercadante falava em ampliar esse teto de renda até 3,5 salários mínimos. Por que a sua gestão fechou em 3 salários mínimos? E se vocês têm, assim, uma quantidade de quantas pessoas a mais terão acesso e que não tinham, se tem uma média de quantos estudantes vão poder acessar esse recurso. E uma outra questão é também, assim, comparando, o Mercadante tinha falado que 100 mil vagas sobraram do primeiro processo seletivo desse ano e que essas 100 mil vagas seriam reofertadas agora. O senhor tem um plano em relação a essas outras vagas ou elas foram reduzidas mesmo? 100 mil vagas? Que vagas? Na verdade, o que nós encontramos no Ministério foi um corte de 6,2 bilhões de reais, que tornava impossível levar adiante qualquer... Até a preservação das próprias vagas que foram disponibilizadas no primeiro semestre. E não só no que diz respeito ao FIES, mas outros projetos governamentais. Por exemplo, o Pronatec. A gente tem orçamento zero para 2016. Havia e há uma negociação com o Sistema S para que a gente possa ofertar no segundo semestre e nós estamos ultimando essa negociação, novas vagas dentro do Pronatec. Então, não dá para você imaginar que, da cabeça do ministro anterior, uma projeção dele que ele pensou em elevar a renda até 3,5. E por que pensou e não fez? Aí não cabe a mim responder. O que eu estou anunciando de forma objetiva e prática é que nós elevamos a renda mínima per capita exigida anteriormente de 2,5 para 3 salários mínimos. Não existe nenhum estudo, nenhuma disponibilidade de informação e muito menos de orçamento que permitisse essa elevação que em tese foi, que em tese não, eu acredito que foi dito ou comentada pelo ministro anterior. Realmente, o que nós encontramos foi um corte de 6,2 bilhões de reais e que nós recuperamos desse corte, 6,4 bilhões de reais, nós recuperamos aí 4,7, quase 4,8, de acordo com a autorização do presidente da República. O nosso desejo é tão somente ampliar o universo de famílias atendidas pelo FIES, que estava limitado seriamente, severamente, por conta do teto de 2,5 salários mínimos. Mas não tem uma média de quantos a mais ainda não, poderão se inscrever? É porque, na verdade, a oferta é feita pelo poder público, mas, a rigor, a gente não comanda e nem nós não controlamos a demanda, que vai depender da iniciativa de milhares de jovens em todo o Brasil e de milhares de famílias. Eu espero que o máximo de famílias que precisam, que desejam, que sonham com o ensino universitário, possam acessar o FIES dentro dessas vagas disponibilizadas a partir desse novo edital publicado amanhã. Obrigada, ministro. Paulo Lassalvian, NBR. Boa tarde, Paulo. Eu queria tirar duas dúvidas e fazer uma pergunta. No primeiro semestre foram 147 mil vagas? Isso. E esse valor de 18,2 bilhões é nesse ano ou desde a origem do FIES? Não, na verdade, esse é o acumulado, porque, na verdade, é um fundo de financiamento. E sendo um fundo, se porventura você financia no primeiro ano, e há financiamentos que ocorreram há dois, três anos atrás, e até mais do que isso, esse fundo é rotativo de jovens que foram e estudantes que foram e se financiaram junto ao FIES e vai acumulando um volume a mais de disponibilidade de crédito que já foi consagrada. Então, isso é o total. O 18,2 bi é o total acumulado de crédito concedido pelo FIES. Não é a oferta anual de crédito para o FIES. Houve, inclusive, na minha apresentação, ao início dessa entrevista, um quadro que demonstra o processo de oferta ano a ano do FIES desde 2013, que é o número que eu tenho mais recente. O grande pico ocorreu em 2014, 732 mil novos contratos. Depois caiu dramaticamente. E imaginava-se que, ou pelo menos se comentava-se, que não seria possível a oferta de mais vagas, o que nós estamos desmentindo com o fato concreto do dia de hoje, do novo edital que foi assinado, inclusive, com a presença do presidente Temer. No primeiro semestre, houve algumas priorizações nas vagas ofertadas. Por exemplo, engenharias, formação de professores, algumas regiões do país, norte e nordeste. Isso continua agora com essas 75 mil vagas ou muda, ministro? Não, não muda. Todas as prioridades que foram utilizadas dentro do edital publicado para o primeiro semestre serão mantidas para o segundo semestre. Não há espaço para que você possa promover mudanças substanciais. E qualquer mudança que houver, há de se ter consulta pública, discussão com representação de estudantes, as instituições envolvidas, para que a gente possa melhor equilibrar do ponto de vista de Brasil, de estudantes e também de cursos ofertados, financiados pelo FIES. Ivan Brandão, Band News. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Ivan. São 75 mil novas vagas para esse semestre, ainda assim, nos últimos anos, é a menor oferta do fundo de financiamento. Por que, então, aumentar a demanda nesse momento, fazer essa alteração da renda mínima, no momento em que a oferta é a mais baixa? Bom, na verdade, a gente tem uma oferta consagrada e definida de 147 mil vagas. E, de acordo com o orçamento que foi definido para o ano de 2016, nós não teríamos uma só mais vaga neste ano, um corte de 6 bilhões de reais, 6,4 bilhões de reais, promovido ao final do período da gestão do, então, ministro Mercadante. Então, não havia espaço para mais nada. Nós trabalhamos a recuperação do orçamento do ministério, como dissemos há pouco, adicionamento mais 4,7 bilhões, o que nos permitiu a preservação de vários projetos estratégicos dentro do Ministério da Educação e mais a ampliação das 75 mil vagas. A gente tem que trabalhar com a disponibilidade financeira e as condições objetivamente disponibilizadas, técnicas e financeiras dentro do Ministério da Educação. E não entendemos por que penalizar uma família, porque tem uma renda familiar de três salários mínimos per capita, por conta de uma oferta de 75 mil vagas. Para mim, não tem uma lógica direta. Eu acho que é nossa obrigação ofertar vagas que atendam à necessidade do máximo de famílias necessitadas de um projeto, de um programa como o FIES, que permita um jovem acessar a universidade. Então, a gente está compatibilizando oferta de vagas e ampliação de oportunidade para famílias situadas nessa faixa de renda, que é uma faixa de renda ainda que caracteriza pessoas que precisam efetivamente desse instrumento para acessar a universidade. A última pergunta, agora, Basília Rodrigues, da CBN. Oi, ministro. Minha dúvida é mais sobre o governo. Há pouco a gente teve a notícia de que o ministro do Turismo pediu demissão por causa da Lava Jato. Eu gostaria de saber uma avaliação do senhor. Qual deve ser o comportamento dos ministros que são citados na Lava Jato? Qual deve ser o comportamento do governo diante da divulgação dessas delações? Basília, eu, sinceramente, hoje eu vim falar sobre a educação, só sobre a educação. Você também é citado, né? Não, não sou citado, não sou citado, não sou citado, absolutamente não sou citado. Está encerrada a entrevista. Nós acompanhamos ao vivo o anúncio de 75 mil novas vagas para o segundo semestre no âmbito do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. No primeiro semestre foram 147 mil vagas. O edital para essas novas vagas do segundo semestre vai estar disponível amanhã e as inscrições acontecem ainda neste mês. A prioridade das vagas são para cursos como engenharias, formação de professores e áreas de saúde. O FIES é uma das três principais iniciativas do governo federal na gestão do ensino superior. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. O FIES. E aí E aí E aí E aí Obrigado.